Eu não vou ir me olhando, eu me tiro, eu me tiro Eu não vou ir, eu atiropente tenho um quieto Eu sinto que não terei que praいい O que é o que é o que é o que é o que é? A gente não vai dar uma hora, não vai dar uma hora Eu conheço Marcos, eu conheço, eu conheço, eu conheço Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço Música Këno vë marku, këno vë marku, sotë të salmin e nevë, oë sotë të salmin e nevë, oë në kërti marku, a i sotë të e venë ketë vënevë, oë prej minenit marku, oë ketë vë në avë ka vërdevë Música Ti bëse më friko marku, oë të këno vë shena për djallu, oë këme të ardë faruku, oë e kremin e mërhenem, këna me i morë bala bando, oë si sotë të ne këtë vënevë Muzika 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 Não me margou, não me margou A iso te me cheve A iso te me cheve O nevozbo farruco A iso te ikismetem Por Valentinina i te O flak e na ame tjegem I shala Valentinina i zia pete I shala Valentinina i zia pete Kam e t'knuj kremi farruco I qish e ka na det Kam e t'knuj kremi farruco I qish e ka na det I shala Valentinina i zia pete 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 I shala Valentinina i zia pete